Galera, olha o painel desse carro, que coisa linda, nossa senhora, bonito demais, e ó, GTI, tá pai, GTIzão. Então galera, é isso aí, ó, se você tem um sonho, principalmente do quadradinho, do bolinha, do, sabe aquele negócio que a gente curte, que isso aqui a gente ama, a gente gosta de carro novo, gosta dos carros em top, mas isso aqui é paixão de verdade, dá dor de cabeça não viado. Coloquei 40, porque se fosse 35, o carro tinha ficado no bagaço, né, por exemplo, esse carro vai deixar um, como que é um carro muito novinho, tirou tudo, vamos deixar o carro acabar tudo, vamos deixar muito talentinho assim. Fala galera loucados, começando mais um vídeo aqui, e muita gente me cobrou falando que o golzinho verde não era GTI, pois é, né, eu também não tinha visto que ele não era GTI, aparentava, eu não prestei atenção nos detalhes, mas pra você, que falou que aquele gol não era GTI, apesar de maravilhoso, agora nós temos um GTI original aqui, então já deixa ele parar, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse videozinho aqui tá pesado, bora! Tudo aqui na loucaço faz sentido, tá? Você não tá aqui à toa, a gente se conhece desde, tem quanto tempo, mais ou menos? Ah, pra falar a gente tinha, tipo, tá, de moleque, 25 anos que a gente se conhece, né, 25 anos, ou mais, eu acho, é, mais ou menos isso. O pai dele tinha um sítio do lado, o sítio do meu pai, e daquela época a gente já pegava o minibugzinho que você tinha, você lembra? Que desligou os freios dianteiros, ficou só no traseiro, a gente via, usava no freio, rodava aí, que loucura, hein? Você lembra uma vez que a gente tava em Guaraparente, alugou umas motinhas, velho? Na pistinha inteira, todo mundo louco lá! Era loucura, filho! Então, amizade é de muitos anos, e, se isso não bastasse, aquela menina ali, ó, de quem que eu comprei? Dulipe, pois é, duas vezes, exatamente. Então, galera, aqui é parceiro, já teve inúmeros carros, vários, um atrás do outro, É, às vezes tem carro baixo desde quantos anos, filho? Bom, o primeiro carro baixo, baixo que eu tive, foi um Corsa, um Corsa, é, como é que chama aqueles carrinhos? Sedanzinho. Sedanzinho. Classique. Classiquezinho da minha mãe, eu já tinha 10, meu irmão tinha 12, nós arrancamos as maletas e tudo. E ele andava lá na roça, lá, e dirigia lá, e... Acelerado, porque tava, assim, de noite, BR, tudo, andava. Loucura, né, velho? Hoje em dia não dá pra fazer mais. Acabou, mas isso aí você sabe, antigamente, o que eu ia fazer, antigamente, Mas a gente não faz hoje mais, velho, era top demais. Você lembra quando eu ia lá pra pracinha, lá com o carro do meu pai com som, velho, Quando eu ligava o som lá, nós tínhamos que ter 13 anos, viado, 14, sei lá. Mesmo, eu acho que é mesmo. Era mesmo, era loucura. Mas, irmão, eu fui lá, em Nova Serrana, e vi esse carro aqui sendo feito do zero. Me explica um pouco por que você resolveu fazer um GTI Branco Pérola. Quem comprou esse carro, ele não era Branco Pérola, mas ele era azul esse carro, aquele azul maravilhoso também. Aí eu comprei o carro, empolgado no carro, o carro tinha que fazer pouquinha coisa, só que quando eu desmontei o carro pra fazer, o carro tinha mais coisa pra fazer. Aí eu ia ter que acabar aqui pintar o carro todo de novo. Aí quando eu falei assim, mano, eu vou pintar o carro todo de novo, e meu sonho era sempre ter um GTI Branco Pérola, né? E a cor é difícil, tem que pintar com dois tons de tinta e tal, mas a gente mexeu, mexeu, arrumou um cara bacana, e foi conseguir fazer o carro. A gente desmontou o carro todo, a gente trouxe esse carro até todos os parafusos que a gente fez. Então, deu trabalho, mas valeu a pena. Quanto tempo você fazia esse carro? Nove meses. E correria, né? Não, quando pressão, dia após dia, em lanterneiro, em mecânico, em peça, compra de fora, vem pra cá. E nove meses, com pressão. Pesado. Mas o resultado, olha aí. Que trem mais zerado, filho. Nossa. É bonito demais. Bolinha no capu. E aqui pode pesquisar no Sinesse, viu, pai? É GTI de documento, né? Galera, olha aqui, é dois, dois aí. Galera, olha que lindo. O painel dele é assim mesmo, branco? É assim mesmo. Tá aberto aqui? Galera, olha o painel desse carro. Que coisa linda. Nossa Senhora. Bonito demais. E ó. GTI, tá, pai? GTIzão. Até o tampinho aqui, original da Vox. E ainda falta coisa, né, Lipo? Não tem jeito, né, velho? Assim, a gente tinha combinado com vocês vindo pra cá hoje, hein, e acabou, assim, tem a posse do carro, a gente tem que acabar de finalizar, assim, só que hoje, foi assim, aqui no setor de representação do carro. O carro ficou, a gente veio, ficou pronto ontem de noite, hoje lavou e tal e veio direto pra cá. Então, hoje, sim, é isso, mas tem um detalhezinho pra eu mexer ali, pra eu ter uma coisinha, qual ó, não atualizou 100% ainda não. Mas, no geral, você curtiu o trampo aí, como é que ficou e tal? É, assim, é um topo assim, é um sonho. Essa gente deu de moleque, a gente sempre quis ter um cardê, sempre quis ter um carrinho diferente. GTI é paixão, né, filho? É, assim, é igual o Nando fala, né, Ferrari dos quadrados, filho, mas só que aqui é dos bolinhas, né? É, e a cor, galera, é, é muito linda, olha. O que a pintura ficou top, hein, filho? Ficou bacana demais, o carro conseguiu mais pra ver isso, nem gostei. Roda, que roda que é que tá usando? Eu falo bananão 18, né? Eu também falo bananão 18. É, os caras me xingam, não é isso, não, é outro nome, sei lá o que, como é que fala, é tubular. Eu, bananão 18. Também falo bananão 18. Que é do próprio GTI, né? O próprio GTI, os originalzinhos dele, maior, pronto, hein? E a área 18, essa. A área 18, rosca, slim, concept, hein, colocou, o Julinho mandou sob medida certinho. Ficou bom de andar? Ficou macio. E baixa mais, então, se você quiser, né? Ariado. Ariado? Ariado. Mas pra você andar igual você tá andando, viajando. GV rodando de novembro pra cá e tudo, então vem nessa altura, altura filé de pra rodar e macio, carro top, top. Pneu o que? O 635, o 640? Dá dor de cabeça eu não vi, ó. Por que 40? Porque se fosse 35, o carro tinha ficado no bagaço, né? Por exemplo, esse carro vai deixar, como que é um carro muito novinho, tirou tudo, vamos deixar o carro acabar tudo, não é? Vamos deixar muito talentinho, assim. É, porque carro baixo demais, vai acabando o outro aí. Tem jeito, tá acabando. Vai alombrando, é. Chapeou, fez nada, esse carro se deixou no originalzinho, né? Não, motor original, pintor original, tipo assim, deixou tudo, pintou tudo e deixou o carro, filézinho, mexeu nada de upgrade, assim, de falar diferente. O interior dele já era novinho, assim? Já era novinho, assim, já os bancos, tudo. Esse bancão recaro, velho, olha isso. Mas deu trato também, né? Tirou tudo, né? Tirou tudo, né? Tietinho. Tietinho, tudo. Sabe que esse teto fica bom preto, velho? Fica pra arra não, né? Apesar que esses carros... Não pode mexer demais, não, né, Lili? A gente tentou deixar o mais original possível, né? Tipo assim, deixou... Igual o original, você me deixou, só mudou, que é roda e suspensão. O resto, a gente tenta o mais original possível possível, adesivo. Até desse vinho, assim, né? Que é usar a época que vem, a gente tirou e colocou de novo, no mesmo lugar, tudo certinho, original, adesivo também. Meu irmão, eu sei que já teve vários carros. Você... Não vamos dizer que você veio de uma classe tão baixa, mas sempre foi muito trabalhado, né? Muito batalhado. Hoje você tem uma condição, e antigamente você tinha uma condição bem inferior. Dá um recado pra quem tá assistindo esse vídeo, que às vezes é apaixonado por esse tipo de carro, que é doido pra ter um, mas tá na batalha, tá indo, na dificuldade e tal. Dá uma palavra pra galera, se... Você se imaginava, né, hoje, montando todos esses carros que você monta. Como é que é? Fala uma palavra pra galera. Nunca desista. Essa é a principal, acho que eu nunca desisti, porque acho que nem dos meus maiores sonhos, um dia, eu achei que eu poderia ter um cara esse aqui guardado na minha garagem, pra sempre dar uma volta no final de semana, né? Então, assim, eu acho que... Quando a gente era moleque, o meu sonho, porque eu cheguei a 18 anos, cara, o meu sonho era ter uma saber quadrada, velho. Eu quero ter uma saber quadradinha, nem... Não existia 18 na época, era rodinha 15, baixinha, e tava num nível de sonho master já, que tava ótimo já. Só que quando você dedica nessas coisas, você põe Deus em primeiro lugar, e faz de verdade, né? Não é vai cair no céu, não. É trabalho pesado, todos os dias, todos os dias mesmo, o sonho vem, realiza, e não tem prazer maior que você ver uma coisa dessa aqui, do jeito que tá aqui, prontinho, assim, não, né? Eu falo igual todos os carros que eu já montei até hoje, você vê pronto, você fala assim, caramba, ele não tem base, não, né? Você fala, quando a Paraty... Ah, tá louco. Você chegou no Tidela, hein? A gente chegou lá com uma Olímpica, o carro ficou maravilhoso, cara. É top, cara. Eu acho que é um sonho, é mais do que sonho, é prazeroso, né? Tipo assim, é realização, na verdade. Top. Então, galera, é isso aí, ó. Se você tem um sonho, principalmente do quadradinho, do bolinha, do... Sabe aquele negócio que a gente curte? Isso aqui a gente ama. A gente gosta de carro novo, gosta dos carros em top, mas isso aqui é paixão de verdade. Então, se você, né, tem uma ideia de montar um carro desse, ter um carro desse, ou se até mesmo você já tem, mas não tá zerado, vai fazendo aos poucos, mas, em primeiro lugar, trabalhe muito, planeje. Se as coisas não estiverem dando certo aí, irmão, vai... Muda de caminho, reveja os seus planejamentos e trabalhar. Trabalhar, não fazer sacanagem com os outros, não passar ninguém pra trás, porque uma hora ele vem. Espero que vocês tenham curtido, né? Mostrar esse carrinho lindo, 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 lindo. Agora a gente vai mostrar um outro carro que tá ali fora, maravilhoso também, a gente vai colocar ele aqui dentro. E é isso aí, essa era a nossa mensagem pra vocês, espero que vocês tenham curtido, valeu demais, obrigado a todo mundo que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque aqui, irmão, Low Center é nosso espaço, nossa casa, estamos recebendo nossos amigos aqui hoje, a gente tá muito feliz. Tamo junto demais, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma